Mas é claro que eu tô acostumada com o calor, mas não dessa maneira, me desculpa. Ah, peraí, que exagero. Mas eu gosto. Bom, eu vou tomar um banho pra me refrescar e ficar bonita. Eu acho uma ótima ideia. Eu vou ficar pra conferir o que eu comprei pro Carlos e ver se tá tudo bem. E eu vou pedir pra Manoela preparar um jantar que vai ser inesquecível. Ah, tá, por favor. Um bom vinho. Um bom vinho? Um vinho. Ah, então se vai ter um bom vinho, eu vou ter que me arrumar de acordo com o momento. Por favor. Eu não demoro. Não demora. Oi, Carlos. Parece que fez muito bem a vocês aí da cidade. Ela nos fez muito bem, pois é. Bom, Matilde, por favor, diz pra Manoela preparar alguma coisa especial pro jantar, pra ela escolher um bom vinho. Não, 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 não. Não, o vinho é por minha conta. E avisa quando estiver tudo pronto. Vou estar no escritório. Com licença. Tá, tá bom. Eu ganhei. Eu ganhei. A Renata e o Jerônimo não chegaram brigados. Chegaram felizes. Felizes. Felizes, eu não vi. Ah, para. Eu ganhei. Eu ganhei. É isso que interessa. Então eu quero que no sábado você me leve à cidade pra dançar. Mas espera um pouquinho. Quer que eu te leve pra dançar? Coloco, querido. Aqui são os homens que convidam, não as mulheres. Tá bom, tudo bem. Eu te convido. Mas você tem que aceitar e tem que me ensinar a dançar. Hã? Tá bom? E de boa vontade, tá? Porque só assim se saldam as dívidas. De honra. Cadê o sorriso? Sorria, Matilde. E isso assim... Você é louco. Ai, Jerônimo. Jerônimo. Amor, tudo o que você precisa é de carinho, ternura, compreensão. Ai, ele não queria ficar na fazenda por causa das lembranças do irmão. E não quis vendê-la pra não deixar as pessoas sem trabalho. Você é o máximo. Virgem Santa. Obrigada. Obrigada de verdade por me fazer saber de tudo. Por me permitir perceber que o meu marido está assim por razões muito fortes. Nunca mais vou duvidar dele. Nunca mais. Ai. Mas me diz o que houve. Porque alguma coisa aconteceu entre vocês. Não, não. Não houve nada. Mas quando saiu da igreja, a Renata estava com outra atitude. Eu não sei. Mais amorosa. Mais doce. Você também mudou de atitude. É. Não? Acontece que encontramos o Augusto e a Aurora. E eles nos convidaram pra almoçar amanhã. E a Renata disse que só iria se eu aceitasse. Agora entendi. O que mudou foi que passou o ciúme, né? Não. Não só a Renata respeitou a minha posição de marido na frente do Augusto, mas também quando eu decidi levá-la à igreja foi porque... Eu não sei. Eu senti ternura. Eu senti até pena dela. E por que isso? Porque a mãe a rejeita. Não quer saber da filha. E nem a Roberta, que agora ainda apareceu grávida. De quem? Eu não sei. Mas a Renata deixou tudo pra vir pra cá. E ela estava muito alterada. Eu senti sinceridade nela. Como se dentro dela existisse uma dualidade entre o bem e o mal. Mas isso todos nós temos. É, é, é. Mas nela é como se fossem duas pessoas. Uma pessoa que brincou com o Rafael e a outra pessoa que sofre por causa da rejeição da família. E pela sua também. Pelo seu desamor. Jerônimo, por que não fica com essa? Com essa, Renata? Com a boa? Por que não ajuda com o seu amor que a mulher que fez o Rafael sofrer fique trancada pra sempre? Junto com seu ódio? Renata, o jantar tá pronto. Tá, tá. Ah, bom, entra, por favor. Me ajuda aqui. Tô com um probleminha. O que aconteceu? É que esse gancho me dá um trabalho. Não adianta, não consigo. Me ajuda. Pera aí, me dá só um segundo. Pronto. Pera aí. Viu? Difícil, né? É, tá meio complicado, mas pronto. Agora foi. Pronto. E aí? Como eu tô? Tô bem? Mal? Feio? Horrível? Você tá linda demais. Mas você gosta ou não? Não só eu, mas muitos homens. Não é à toa que você teve tantos pretendentes, não é? Ah, bom, eu tive muitos pretendentes, mas só você me conquistou. Só quero que saiba que eu te amo. E que eu estava muito confusa com a sua atitude, mas agora que eu já sei a razão disso, eu quero que saiba que pode contar comigo. Por que tá dizendo isso? Por que hoje eu soube que o seu irmão tirou a vida por causa da tristeza causada pela rejeição de uma mulher? É, uma mulher que sem nenhum escrúpulo tirou a vida do meu irmão. Pois é. Claro que a decisão de tirar a vida foi dele, não da tal mulher, né? Mas quem é ela? Me fala sobre essa mulher, porque isso me intriga. E por que você não me conta, Renata? Eu quero que você me diga o que houve com o meu irmão. Fala pra mim. Eu? Mas por que eu saberia da tal bonita? Eu não conhecia o seu irmão, muito menos essa mulher. A bonita é da capital. De boa família, moça da sociedade como você. Enganou o meu irmão, dizendo que seria capaz de deixar tudo por ele. Mas foi tudo mentira. O Rafael jamais foi suficiente pra ela. Bom, imagino que tenha sido muito difícil pro seu irmão, mas... Mulheres assim existem em todo lugar, Jerônimo. Não somente na capital. Mulheres sem alma. Mulheres sem sentimentos, que só ficam felizes ao serem admiradas. É a única forma que tem de se sentirem superiores. Mas... Você sabe alguma coisa dela? Como se chama? Onde conheceu seu irmão? Alguma coisa... Mas o que é isso? Calma. O que foi? Você pretende me deixar louco? Não, me perdoa, Jerônimo. Eu só estava te perguntando isso porque pensei que falar sobre isso ajudaria a aliviar a sua dor, a sua raiva. Tudo bem. Se não quer falar, se não está pronto, não tocamos no assunto. Acabou, gente. Não, eu quero falar sobre ela. Eu quero falar. Então fala, Jerônimo. Fala você. Me diz o que sente. Põe pra fora de uma vez. O que é? Jerônimo. O que está acontecendo? Por que está me olhando assim? O que houve? Cadê o Jerônimo? Cadê o Jerônimo? Ah, o patrão pediu pra levar um café no escritório e disse que não ia jantar. Que vocês jantassem. Já sabe como o patrão muda de opinião. Há quilômetros se vê que alguém deixou ele de mau humor. Se você está ensinando o que... Renata! Senta ali. Você pode me explicar o que acontece? Como é possível o Jerônimo passar do homem mais encantador ao mais desagradável em questão de segundos? O que é isso? Renata, pra mim é complicado falar dele. Ele é o meu melhor amigo. Eu sei, eu sei. E justamente por isso eu estou te perguntando. Por que você conhece ele muito melhor que eu? Mas não sei o que acontece, Carlos. O que ele tem? Ele está doente. É bipolar? O que é? O que? Não. Bipolar? Não. Claro que não. Então o que ele tem? Olha. Num minuto. Sinto que ele me ama e em seguida me abomina, me despreza. Não entendo, Carlos. Bom, mas me diz por que acha que isso acontece. Eu não sei. Olha, hoje fiquei sabendo pelo Padre Severino que o irmão David tirou a vida e eu não sabia que essa era a causa da morte, obviamente. Então eu pensei que essa poderia ser a razão, não? Pois é, tem a ver com isso. Eu posso entender tudo isso. E eu juro que me propus a ser amorosa, compreensiva, para que ele pudesse desabafar comigo, mas... Eu não entendo, Carlos. Ele me pergunta umas coisas que eu não entendo, umas coisas sobre a bonita que eu nem conheço. Renata, de verdade, você não conhece mesmo ela? Carlos, eu não conheci nem o Rafael. Como vou conhecer a bonita? Olha, o irmão dele eu não conheço nem por fotografia, não sei. Tem uma foto dele? Com certeza nessa casa tem uma. Obrigado, Matilde. Você pode ir agora, obrigado. Tem certeza que não quer jantar? Tenho, não. Boa noite. Com licença. Maldita bonita, vai acabar me deixando louco. Não, Renata. Aqui não tem nenhuma foto do Rafael. Mas que estranho. Era a fazenda dele, né? Sim, mas o Jerônimo pegou todas as fotos e guardou. Eu não sei porquê, eu não sei porquê. Eu não entendo nada. Renata, talvez com o tempo ele supere. Sinceramente, não acho que se trate de tempo, porquê? Eu vou tentar te explicar o que eu tô sentindo, tá? Eu sinto... Como se... Como se o Jerônimo não confiasse em mim. Eu sinto que ele tá me culpando de uma coisa, como se eu fosse a bonita e estivesse tentando reclamar de alguma coisa. Não sei. Não sei. Agora, Carlos, olha. Eu juro. Eu não tô mentindo, é sério. Eu não sei quem é essa mulher. Agora, se disser o nome dela, eu posso descobrir quem é essa bonita. Carlos, me ajuda. Me ajuda, por favor. Como te digo o que penso Se não adelantamos nada Eu não sei o que eu quero Mas eu às vezes me entorre Digo o que quiser, mas ela me parece sincera Ah, por favor, é uma verdadeira atriz Uma mentirosa profissional Ela só sabe mentir Ninguém, Jerônimo Ninguém pode mentir com tanta perfeição E tem mais, sabe o que ela disse? Ela disse que queria saber o nome da bonita pra descobrir quem é Queria ver uma foto do Rafael porque ela garante que não o conhece Cínica, cínica Ela é muito cínica Como ela não sabe quem é o Rafael Como ela não sabe quem é a bonita Por favor, me dá vontade de... De quê? De quê? A sua vontade pra que ela confesse já virou uma obsessão Quando me enamoro A veces desespero Quando me enamoro Eu não sei o que ela confesse já virou uma obsessão